E aí pessoal, aqui é o Du, e nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês sobre zona de conforto. Eu resolvi fazer o vídeo porque eu sempre cito zona de conforto nos vários vídeos que eu faço, eu já citei umas 3 ou 4 vezes, mas eu nunca me aprofundei, então resolvi fazer isso agora. Vai ser um vídeo mais curtinho, então acho que vale a pena a gente fazer. Então vamos lá. Primeiro de tudo pessoal, o que é uma zona de conforto? Zona de conforto é aquela situação em que você nasce numa área do mapa, você fica membro de uma tribo que é dominante ali, você entra pra uma tribo que domina aquela região, e você fica no que o pessoal chama de mar azul. Tem aldeia de aliado pra tudo quanto é lado, como as aldeias de aliado ficam com a cor azul, você fica ali no mar azul, né? Dificilmente você vai ser atacado no meio desse mar azul. Isso é a zona de conforto, uma situação onde você dificilmente vai ser atacado, e dificilmente você vai ter alguém pra atacar. Por mais que um membro da tribo se rebele, saia da tribo, vire inimigo, ele vai ser rapidamente eliminado por todos os membros da tribo que estão ali. Isso vai acontecer muito rápido porque o cara não vai ter a menor chance. Então pessoal, de posse dessas informações, o que fazer numa zona de conforto? Quando você está numa zona de conforto? A primeira coisa é você saber se você quer estar numa zona de conforto. Porque se você é um cara que joga, mas que não tem muito tempo pra dedicar pro jogo, não consegue ficar logando várias vezes ao dia, consegue entrar no jogo só à noite, quando chega em casa, vai trabalhar e depois vai pra faculdade, só consegue entrar no jogo ali 11 horas da noite, você ficar numa área de muito ataque, de muita guerra, né? Uma área de combate mesmo, não é muito bom pra você. Você vai ser atacado, vai sofrer ataques e não vai nem ver, porque você não pode entrar no jogo durante o dia, né? Então pra você, talvez seja mais aconselhado, você ficar numa região um pouco mais pacífica, você fica fornecendo suporte aos seus aliados, né? Então, dito isso, você tem que saber se você quer ficar nessa zona de conforto e se você não quer. Se você quer, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer, eu acho que o que você deve fazer quando você está numa zona de conforto, é ser ganancioso. Como assim, Du? Como assim ganancioso? Seja ganancioso, up ao máximo. Se não tem ninguém pra te atacar, se você está praticamente imune a ataques, evolua rápido, não gaste dinheiro com tropa. Evolua muito rápido, seja ganancioso. Construa tropas o mínimo possível, foque em enruchar a academia da forma mais rápida que você conseguir e use as suas tropas pra farmar o máximo que você puder. Já falei isso em outros vídeos. Mas a ideia é essa, é ser ganancioso, conquistar o máximo de aldeias que você puder nessa zona de conforto. Aldeia Bárbara, aldeia de nativo, aldeia de neutro, tudo que você puder conquistar, conquiste, expanda. Ser ganancioso é isso, é expandir. Se você não corre riscos, você expande pra você crescer dentro do jogo. Eu tenho aldeias minhas que estão numa zona de conforto. Essas aldeias são basicamente fornecedoras de suprimentos, cunhadoras de moedas, e expandir sempre que pode. Ah, tem um inativo? Essas aldeias eu vou tratar de expandir através delas, conquistando esses inativos. E tenho também as minhas aldeias no front, que são as que eu dou uma atenção mais especial. Mas a ideia é essa, você estando numa zona de conforto, você precisando ficar numa zona de conforto, ser ganancioso pra crescer no jogo, conquistar várias aldeias, upar o máximo que você conseguir, e crescer. Você estando numa zona de conforto, mas não querendo estar, quer sair, o que eu recomendo? Você quer lá ter mais emoção com o jogo, quer participar das operações, quer lutar no front, quer conquistar aldeias de inimigos, mesmo, que é lutar batalhas, né? Primeira coisa, eu realmente recomendo que você tenha uma tribo organizada, se a sua tribo não for organizada, for só um monte de gente com o mesmo nome, azul no mapa, eu realmente recomendo você não ficar nessa tribo, mas se a sua tribo for organizadinha, e você quer ir lá fazer uma operação, quer lutar no front, quer trocar, eu recomendo você fazer uma migração. O que é essa migração? bom, você vai entrar em contato com os líderes da sua tribo, que são pessoas provavelmente mais experientes no jogo, já jogam o jogo há algum tempo, entendem o jogo melhor, e vai falar que você quer migrar para o front, que você quer participar das operações, que estão acontecendo ali longe de você. provavelmente esses membros da tribo, esses líderes vão te ajudar nessa migração, vão te dar uma aldeia para você conquistar, vão falar, conquista aquela aldeia lá, que fulano é inativo, conquista ela lá, e começa a crescer a partir dali. Então essa é a ideia, você vai conquistar uma aldeia que está lá muito próxima do front de batalha, e com essa aldeia você vai crescendo ali no front, conquistando outras aldeias nativas, conquistando aldeias de inimigos, conquistando aldeia bárbara, disso eu já expliquei. Mas a ideia é essa, você migrou, as aldeias antigas, que eram suas, elas vão ficar só como fornecimento, de tropas de apoio, e de recursos para cunhar moedas. As suas aldeias principais, aquelas na qual você vai dar mais atenção, vão ser essas que estão no front. É isso que eu queria fazer pessoal, nesse vídeo, falar um pouco sobre essa zona de conforto, explicar o que fazer, quando você está na zona de conforto, e quando você não está, quando você quer sair, eu acho que o conteúdo era mais ou menos esse, essa é a terceira vez que eu gravo vídeo, as outras duas vezes eu não achei que ficou bom, eu esqueci de falar, algumas coisas, então eu resolvi gravar de novo. pessoal, eu quero deixar uma pergunta aí para vocês, vocês preferem um vídeo nesse formato, onde eu fico mostrando, só uma aldeia de fundo, e vou falando, ou vocês preferem um vídeo, num formato, tipo de blog, onde eu vou botar aqui, no cantinho, uma câmera com o meu rosto, e eu falando, gesticulando, com vocês, porque enquanto eu estou falando aqui, eu estou gesticulando, estou fazendo expressões, e eu acho que isso aumenta um pouco, o processo de comunicação, mas deixem aí nos comentários, se não são inscritos no canal, e gostaram do vídeo, se inscrevam, como sempre, eu peço que vocês compartilhem, com os colegas de tribo de vocês, aqueles que estão começando a jogar agora, e todos os colegas, de forma geral, que jogam o jogo, é isso aí pessoal, deem um joinha, que ajuda a divulgar muito o vídeo, um grande abraço para vocês, tudo de bom sempre, e respondam aí nos comentários, dessa pergunta que eu fiz, falou, tchau.